Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. A rivalidade no mundo do futebol é algo que desperta paixões intensas e emoções à flor da pele. Em meio a essa atmosfera, um episódio recente chamou a atenção dos torcedores cariocas. Guelri Medel, jogador do quase rebaixado Vasco da Gama, decidiu comparecer ao Maracanã para torcer contra o Fluminense e ainda vestiu a camisa do Boca Juniors, clube argentino do qual tem identificação. Essa atitude de Medel gerou uma série de reações e debates acalorados entre os torcedores. Enquanto alguns viram isso como uma provocação direta ao Fluminense, outros interpretaram como um gesto de descontração e diversão por parte do jogador chileno. Afinal, é comum ver jogadores demonstrando apoio a outros clubes durante eventos esportivos. No entanto, o resultado não foi favorável para Medel. O Fluminense saiu vitorioso no confronto contra o Boca, deixando os torcedores tricolores ainda mais entusiasmados e comemorando a vitória e o título da Libertadores diante do rival quase rebaixado Vasco da Gama. Para Medel, foi uma experiência frustrante ver seu time perder e não alcançar o resultado desejado. É importante ressaltar que no futebol as rivalidades são parte integrante da cultura esportiva e fazem com que as partidas sejam ainda mais emocionantes. Os jogadores têm suas preferências pessoais e têm o direito de torcer por outros clubes, mesmo que momentaneamente. Embora a atitude de Medel possa ter causado polêmica entre os torcedores do Fluminense, é necessário lembrar que o futebol é um esporte que une pessoas e proporciona momentos de alegria e diversão. Cada torcedor tem seu time do coração e vivência suas próprias emoções durante os jogos. No final das contas, o que importa é a conquista da glória eterna pelo Flusão e eles que se explodam e possam lamentar e chorar abraçados. O que achou da notícia, Tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no Youtube.